Inglês em Hollywood, Inglês com Brad Pitt. Nós vamos ter agora uma cena de um filme com Brad Pitt, você está vendo que ele está bem novinho. O Brad Pitt hoje em dia já está quase beirando os 60 anos. Foi até uma experiência interessante há uns meses atrás. Eu assisti um filme e tinha um general americano lá e eu falei, esse cara eu conheço ele de algum lugar e eu não sabia quem era. Era um tiozão bonito, eu falei, não sei quem é esse general, mas já vi ele. Quando terminou o filme eu fui puxar a ficha do filme e eu descobri que era o Brad Pitt. As pessoas mudam tanto que eu falei, nossa, eu não percebi. Não sei se ele foi tão bom o ator ou se ele envelheceu tanto que eu não tinha conseguido perceber. E o filme que nós vamos explorar hoje é um filme onde ele em determinado momento ele incorpora a entidade da morte. O nome do filme é alguma coisa como John Black, é Encontro Marcado. E não é com a Fátima Bernardes, é com o Brad Pitt. Aliás, era com a morte nesse filme, Encontro Marcado. Eu vou tocar uma cena do filme onde o Brad Pitt ainda não tinha incorporado a morte nesse momento. Ele encontrou uma moça num café em algum lugar nos Estados Unidos. Eles trocaram uma ideia e saíram para a rua e eles estão conversando. E é bacana porque eles começaram a se apaixonar ali. Mas, independente dessa situação, você vai ter uma fala da moça, uma fala do Brad Pitt. Eu vou tocar algumas vezes aqui. Vamos ver se você consegue entender. Eu vou tocar algumas vezes. Se prepare, te ajustar o som. Vamos lá. Here we go. Será que você entendeu? Vamos de novo. Opa. Mais uma vez. Vou dizer uma vez para ver se ajuda. A moça diz. I've got a girl. E aí ele diz. Did they say something wrong? Vamos lá. I've got a girl. Yeah. Listen, did they say something wrong? Mais uma vez. I've got a girl. Yeah. Listen, did they say something wrong? A moça ficou tão apaixonada pelo Brad Pitt que ela ficou meio gaga. I've got a girl. Listen, did they say something wrong? Não de novo. I've got a girl. Yeah. Listen, did they say something wrong? Conseguiu? Dá uma olhadinha. Checa comigo. Vamos gabaritar isso aqui. Em sequência, você tem isso aqui. Opa. A Claire, que é o nome da personagem. Da personagem, não é o nome da atriz. Claire. Eu não me lembro o sobrenome dela. Mas Claire está aí. Ela diz o quê? I've got a girl. I've got a girl. E o Brad Pitt diz. Yeah. Listen. Did they say something wrong? Então, ela diz o quê? I've got a girl. É bacana que I've got a. É o gotta do you gotta be. I've got a girl. Eu tenho de ir. I've got a girl. Eu tenho de ir. I've got a girl. E o Brad diz o quê? Yeah. Listen. Did they say something wrong? Sim. Escute. Eu disse alguma coisa errada? Ela está falando que ia embora. Eles estavam em um clima meio de romance. E ela falou que tem que ir embora. Ele falou. Olha. Eu disse alguma coisa errada? Bom. Eu vou até contar na sequência. Ela diz aqui. Não. É que você falou coisas que são tão certas que eu estou até meio chocada. Ela começou a ficar apaixonada por ele. Assista o filme. Procura ele por aí. Chama Encontro Marcado. É um filme lá de 93, 94. Mas é um filme muito bacana. Encontro Marcado com o Brad Pitt. Olha. Agora que você sabe o que eles disseram. Vamos ouvir mais uma vez. Espera aí. Preciso pôr o som aqui. Deixa eu tocar. De novo. Mais uma vez. That's it. É bacana. Que a gente pega um trechinho e num trecho a gente desmembra. Se a gente fizer isso com os filmes preferidos. Tem aquele filme. Você deve ter aquele filme que você já assistiu várias vezes. 10, 20, 30 vezes. Aquele filme que a gente gosta. Você consegue decorar partes do diálogo. E isso ajuda demais no aprendizado. Vamos em frente. Here we go. Chega. Chega dessa situação de ainda não estar fluente em inglês. Agora você vai falar inglês. Tem acesso aos melhores conteúdos e cursos gratuitos do Brasil. Sigam o nosso perfil. Se inscrevam em nosso canal. Curta a nossa página.